A Associação Brasileira de Escritores, que primeiro foi em 1945, quando a associação foi feita, e logo vai tendo mais quatro. Um laboratório que se chama Lupa, é um laboratório de produção audiovisual. Esse laboratório existe lá e está parado agora por causa das paralisações relativas à epidemia, o Arnaldo trabalhou lá com a gente. Ou então, como diriam os navarros americanos, quando perguntam para ele onde é que fica o centro do universo de Soeu, então no caso o laboratório somos nós. Então o laboratório está aqui, nesse exato momento. Eu até faço uma relação mais erudita ainda, quando os persas foram invadir Atenas, e aquele bando de soldados, e os atenienses, quando nós vamos, temos que abandonar a cidade. Aí alguns não, a gente não pode abandonar a cidade, e essa cidade aqui, alguns não, Atenas somos nós, onde nós somos, Atenas vai sobreviver. Só que você esqueceu do soldado, que eu também faço parte do Lupa. Se você está aqui com a gente, então, por isso nós te trouxemos. Inclusive, um destaque importante que o Arnaldo, o Einstein, ele está fazendo um trabalho muito bom com revistas, nós, e que inclusive até convido todos a acessar, que é uma revista que o Arnaldo e eu começamos, mas o Einstein pegou o filho e está dando um bom trato nele. Nós temos muitas folhas em branco, assim que a gente tenta fazer e não faz, como disse o professor. Mas algumas dessas folhas a gente consegue preencher com alguma coisa. E caçamos muitas folhas aqui nesse livro. Então, a ideia do projeto era justamente construir esse laboratório, produzir um livro, nós gostamos de livros e produzir um documentário, o Ademir e o Arnaldo gostam muito de documentários. E o título do livro é Goiânia, Fundações da Modernidade Literária no Cerrado. Esse título, ele passou por uma certa briga entre eu e o Ademir, porque o Ademir queria que o título fosse Goiânia, a cidade do livro enterrado. Não sei se vocês sabem que Goiânia talvez é a única capital brasileira que tem o nome inspirado num livro, um livro épico de um poema do Manuel Carvalho Ramos, pai do Hugo de Carvalho Ramos. Então, o Manuel fez uma contribuição muito importante para a história de Goiás por inspirar o nome dessa cidade, porque se não fosse esse nome, provavelmente Goiânia chamaria Petrônia. Era um dos nomes mais votados que eles fizeram. A pessoa costumava bajular muito Pedro Ludovico. Então, era muito provável, na minha opinião, que Goiânia passasse, seria, tivesse o nome de Petrônia. Só que o Pedro Ludovico não aceitou quando falaram para ele. Ainda bem. Ele não aceitou que tivesse esse nome como a capital de Goiás. E correntíssimo, professor. Então, escolheu-se Goiânia, o nome de um livro. E, quando, do lançamento da Pedra Fundamental, eles colocaram o livro numa caixa, na caixa de areia, e enterraram esse livro. Eu acho que o local, não tenho certeza, mas o local que foi enterrado esse livro é mais ou menos hoje, onde é a Praça do Cruzeiro. Já tem algumas pessoas que disseram que sim. Então, é por isso que o título do livro seria A Cidade do Livro Enterrado, para fazer essa relação muito interessante do episódio pouco conhecido da história de Goiânia. Mas, o meu formalismo venceu a metáfora do Ademir, mas eu acho que ele tinha, talvez, razão. Era um nome muito mais expressivo. Bom, para não tomar muito tempo de vocês, eu gostaria de agradecer os autores que participaram dessa coletânea. Dentro da universidade, a gente participa de muitas dessas coletâneas, mas essa é uma das mais homogêneas. Essa, realmente, tem uma temática coerente em que os artigos dialogam entre si. Então, a ideia de discutir a modernidade literária de Goiânia, ela transparece aqui nesse livro. Eu não vou citar todos os autores, porque nós temos uma quantidade muito grande de texto, mas eu vou falar só as partes do livro. Ele é composto por cinco partes, e a primeira dela é Eventos e Instituições Literárias Modernas em Goiás. E nós temos um artigo que discute a UPE, um artigo da professora Eluísa Sérgio Capel, e temos também um artigo do Fernando, que discute o Congresso Nacional dos Intelectuais. O que está com Deus? O que está com Deus? Obrigado, Fernando. Na parte dois, Goiânia na Modernidade Literária, nós temos um artigo meu, em que eu discuto a representação da cidade de Goiânia em contos e poemas. Temos dois artigos sobre o chão vermelho de Alie Brasiliense. Uma de uma turma do professor Everton e outra da Karine, que está conosco aqui. Obrigado, Karine. E a parte três é a parte que discute especificamente o grupo de escritores novos. Nós temos um artigo do Helena Godoy, da Maria Helena Chen e da Moema de Castro Silva. Um artigo em que os próprios integrantes fazem a frente sobre essa instituição. E a parte quatro, ela tem o título de uma pergunta, qual modernidade? Aí nós temos um artigo sobre o conto A Máquina Extraviada, do J. Veiga, da professora Maria de Fátima. As Dualidades Modernas na Literatura Goiana, do José Eduardo Umberino Filho. E Pão Conzido Debaixo de Brasa, do Miguel Jorge, é um artigo do Isaías Martins de Souza, que está aqui conosco. E, por fim, a parte cinco, a quem e além da modernidade. Nós temos um artigo sobre a Gil Cabeça, de Tarsila Couto de Brito. Um sobre o Geraldinho Nogueira. E o outro sobre o Edival Lourenço, que é o artigo do professor Adolfo Luiz. Então, assim, agradeço muito aos autores, agradeço à FAPEG por ter financiado esse livro. E é uma honra eu estar presente como organizador no livro Com Pessoas Tão Ilustres, e um livro que eu acho que vai contribuir para o estudo da cultura erudita em Goiás. A gente vai ver. Obrigado. Obrigada, professora Eliana. Eu vou passar a palavra agora aos personagens, né? Acho que primeiro as damas, então a professora Maria Eliana, a gente começar. E depois a senhora vai falar. Eu fiz algumas anotações, aliás, muitas, mas não vou ler tudo. Só algumas coisas para achar, assim, de interesse. Mas, primeiro... Está saindo a minha voz? Sim. Primeiro eu devo dizer que as reuniões do Gênero eram de um conteúdo muito grande, porque nós aprendíamos muito. Líamos, discutíamos sobre diversos autores, levávamos nossos trabalhos, nossas produções, para serem lidas, lidos e discutidos. E sempre havia aquelas controvérsias, cada um achando que ele estava certo. As atas da Rosimeira e Possa Ramos eram um ponto alto em nossas reuniões. Por quê? Ela anotava tudo o que falávamos com leveza, com graça. E, no fim, a gente acabava rindo, querendo mais ouvir o que a Rosimeira havia escrito. E outra coisa importante no nosso grupo era a amizade que nasceu. Nós éramos muito amigos, não só nas reuniões, como fora delas. Nós frequentávamos as casas uns dos outros, participávamos das festas de aniversário. A gente ficava muito alegre com o sucesso de cada um. Então, era um grupo muito unido com ideias, nem sempre, é claro, as mesmas, cada um pensava de um jeito. Eu me lembro que a gente discutia muito sobre forma e conteúdo. Não é, Helena? Forma e conteúdo. Sempre era ponto de discussão, anugênico. Mas era um grupo realmente único. Eu lá entrei, né? E foi quando eu comecei a ler com mais sistemática, procurando saber o que eu queria fazer. Eu queria aquilo ali mesmo. Meu ramo sempre foi essa área de ser professora e de ser escritora. Tem aqui uma ex-aluna, a Cristina Restlante. Foi minha aluna de português no curso de ciências sociais da UFG. uma queridíssima aluna que tem o talento para escrever. Escreve poemas, toca violão, canta. Então, é uma menina, hoje já adulta, já mãe, que eu nunca vou me esquecer. Como eu tive também muitos alunos que lutaram a minha vida de professora. Então, o que eu poderia ler aqui, que não foi falado? Eu diria... Ah, eu vou falar os nomes de todos os integrantes. Esses dias eu me perguntava quantos foram os integrantes do GEM? e quais foram. Neste livro aqui, eu cometi uma falha técnica. Eu disse que o número é de 22 integrantes. Mas não. 26 integrantes. 22 foram aqueles que participaram desta antologia Poemas G30 anos. E os nomes deles estão aqui. dos 22 integrantes. Faltando quatro nomes que eu vou ler aqui. Claro, foram nossos colegas, nossos amigos naquela época de tanta coisa boa. Então, por ordem alfabética. Aldaída Silveira Aires, Sérgio Slivitt, Ciro Palmeiras e São Muniz, Edir Guerra Malagone, Eduardo Jordão, Emílio Vieira, Geraldo Pedro Vaz, Helena Godói, José Ferreira das Filmas, Luiz Araújo Pereira, Luiz Fernando Valadares, Maria da Cunha Moraes, Maria Evangelina, Maria Helena Scheming, Maria Luzia Cicerole, Marieta Perno Machado, Miguel Jorge, Natal Neves, Reinaldo Barbário, Rosemiro da Costa Ramos, Tancredo Araújo, Liedro Scheming, Eduardo Scheming e ainda os que não figuraram nessa antologia, porque não fizeram, Elvio Antônio de Oliveira, Lídia Barreto, Luiz Berto e Luiz Gonzaga da Silva. Muitos de nossos amigos já estão no outro plano, mas são mais que a maioria. e eu quero salientar aqui que o Scheming recebeu em 1963 o troféu Os Melhores de 63 da revista Oasis e Sérgio. Realizou seminários, concursos literários, curso de iniciação à arte poética e ainda realizou a primeira Semana Goiana de Poesia Moderna, da qual se publicou uma antologia. Foram editadas duas revistas, em 1966 e 1967. O suplemento literário de U Populat, que durou muitos anos, tinha a direção do escritor Miguel Jorge, que publicava não só os escritores do GEM, como todos os demais escritores. foram de Goiás e do Brasil. Muito bem, gente. De Goiás e do Brasil. Foram presidentes do GEM. Aldaída Silveira Aires, Ciro Palme Sominis, Miguel Jorge, Luiz Fernando Valadares, Miguel Jorge novamente e Heleno Godoy. Bom, o que mais aqui que eu quero observar é que o GEM teve como patrono o grande Bernardo Elis, que ele aceitou com muita satisfação para a alegria nossa. Ele frequentava, às vezes, as nossas reuniões, assim como o Bariá de Hortensis. O Bariá de Hortensis, que é uma pessoa maravilhosa na vida de qualquer escritor Goiás que o procura. Ele está sempre pronto a ajudar, a ser desde a biblioteca, para estudos. E, no início, o GEM começou a se fixar da poesia. Aí, depois, foi surgindo a vontade de escrever prosa e, então, aos escritores que se dedicaram mais à poesia, como a nossa Ieda Schmaltz, que dá o nome que é a gente auditória, e os que, além da poesia, também se dedicaram à prosa. O GEM vivia intensamente o momento modernismo, cujas características coadunavam com seu espírito de renovação e a vontade grande de se fazer ouvir, de se fazer entender. E nós estudávamos muito, viu? Nós não brincávamos em serviço e fazíamos palestras para nós mesmos e convidávamos outros escritores para falar para nós sobre seus trabalhos e sobre trabalhos de outros autores brasileiros e também internacionais, estrangeiros. Daí, eu quero falar, eu quero, só, para não me alongar, dizer alguma coisa do... Estou achando papel aqui. do que alguns escritores falaram sobre o GEM, reconhecendo o trabalho, a vontade de estudar, de ler. O professor Gerônimo Geraldo de Queiroz, que foi reitor da UFG, e era uma pessoa que admirava o trabalho, o esforço do grupo. Ele escreveu na orelha do livro Poema GEM, 30 anos, como vocês enriqueceram a literatura brasileira feita em Goiás, na temática, na invenção, na elaboração, na estilística, nas figuras de palavras e de pensamento, nas mensagens estéticas e sociais. aperceberam-se de que a vida em movimento transformador produz necessidades crescentes, solicitando que também a língua se transforme. Aliás, o professor Gerônimo lembrou-se da questão linguística porque uma das preocupações do movimento modernista foi a valorização da língua portuguesa falada no Brasil, no sentido de uma linguagem brasileira. E os escritores do GEM procuravam olhar com muita atenção a problemática da nossa língua, uma língua brasileira. A professora em Saísa, Boêmia de Castro e Silva, em sua obra em GEM, um sopro de renovação em Goiás, que ela publicou duas edições, do ano 2000 e depois ela cresceu, apresentou outros estudos na segunda edição do ano 2009. Bom, eu achei, vou saltar tudo o que havia escrito antes para salientar aqui que na edição do ano de 2009 desse livro da professora Moema, há um depoimento do escritor Aidee Norais onde ele diz muitos dos nossos escritores como Gabriel Nascente, Brasigóis Felício e eu mesmo dificilmente teríamos ousado na literatura se não fosse pelos caminhos abertos pelo pessoal do GEM. O professor escritor Getúl Targinino Lima também deu um depoimento para a professora Moema. Ele disse assim, era preciso formar um agrupamento, um conjunto de jovens artistas que reunidos poderiam muito daquilo que individualmente não alcançariam. E o escritor e poeta Carlos Fernando Magalhães disse também nesse livro que o GEM embora até hoje seja reafirmado e ao mesmo tempo constantemente negado por aqueles que não participaram daquele momento especial das artes locais traz entretanto de maneira irrefutável o GEM uma importante contribuição como aglutinação artística apesar da ingenuidade e da falta de talento de muitos deles. condição provável posteriormente com o passar do tempo. E eu quero finalizar aqui dizendo a fala do escritor Bernardo Eves nesse mesmo livro aliás no livro nosso o poema GEM Tritano não é o da moeda ele disse assim o grupo promovia encontros e discussões procurando entrar em contato com os artistas mais velhos e polemizavam ferozmente os novos postulados artísticos. Então ele como centro do regionalismo ele tinha uma cabeça bem aberta para o modernismo né ele disse ainda foi na verdade um grupo atuante crítico em que tratava com seriedade ou profissionalismo o labor literário. Então o professor aliás o escritor também foi professor né Bernardo Eves foi uma figura muito importante para nós foi o nosso patrão e até hoje ele é lembrado por cada um de nós permanecemos vivos e atuantes né graças a Deus e nós somos poucos hoje do dia é isso que eu tinha dizendo e agradeço muito obrigado lembrando lembrando que o Bernardo olha por nome aqui é as minhas primeiras palavras de agradecimento agradecimento a esse novo presidente a minha maioria de escritores esse escritor Eli Luiz e também agradecer a presença de todos aí as pessoas interessadas em ouvir alguma coisa sobre sobre o GEM grupos de escritores novas o GEM eu antes quero lembrar a semana dessa semana de arte moderna que está completando esse ano 100 anos quando estava sendo quando estava sendo quando completava parece-me que 60 anos de semana fizeram uma entrevista com Manuel Bandeira e Manuel Bandeira eles perguntaram se a semana de arte moderna ia adorar que o pessoal ia lembrar daquela semana ele disse que não ninguém ia lembrar tanto que no ano de 2022 quando fosse completar 100 anos ninguém mais iria lembrar da semana de arte moderna grande engano do nosso querido Manuel Bandeira eu acredito que o gênio segundo a própria Moema que foi uma ruptura dentro da literatura goiana dentro algumas pessoas não gostam de usar literatura goiana dizem preferem dizer literatura brasileira que se faz em Goiás mas isso vamos deixar para bom o o que nós o que eu acho que eu estou que eu presumo é que na realidade o gênio veio para ficar não como uma escola mas como um movimento cultural que Goiânia naquela época que tinha aproximadamente 250 mil habitantes era uma província era uma província tanto que nós tínhamos apenas duas universidades recém criadas e apenas dois cursos de direito que era da católica e da federal bom como eu morava em Catalão Walter Irais também e lá nós tínhamos um grêmio que se chamava Grêmio Litero Cultural Águia Diária um nome composo do livro e ali a gente reunia a turma os interessados em literatura em teatro em cinema em artes plásticas e todo domingo após a missa que todo mundo ia à missa naquela época a missa domigueira a missa da juventude era às sete horas bom depois da missa a gente reunia em determinadas casas muitas vezes era na minha casa outras vezes na casa do Aldair e também na casa de uma outra pessoa que nos deu um grande apoio mas isso é outra bom como nós viemos para Goiânia então o Aldair e eu para estudarmos nós começamos a sentir uma necessidade de dar continuidade ou de procurar um ambiente onde a gente pudesse trocar ideia mostrar aquilo que a gente estava fazendo se era bom se era ruim se era viável ou não o Aldair trabalhava como já disse oportunamente foi mostrado com o doutor José Seba que era um engenheiro que morava aqui em Goiânia era de Catalão e ele trabalhava ali na rua sete esquina com a rua três um prédiozinho e ali também tinha o ateliê de um jovem pintor que era o Tancredo Araújo aí o Aldair conversando com o Tancredo e aí nós já passamos a conversar ter uma certa ligação e o Ciro Palmerson era muito amigo do Aldair porque o Aldair tinha mais interesse em teatro do que propriamente da literatura e o Ciro Palmerson trabalhava com na IGT que era a Associação Goiana de Teatro que era dirigido pelo Otávio Arantes Otavienzas e ali então nós já trocávamos ideias nós quatro já conhecíamos foi quando nós fazíamos eu fazia faculdade de Direito e conhecíamos ali já algumas pessoas dentre elas a Iana Schmaltes e a Edir Guerra Malagone e eu expliquei falei com elas e elas também aceitaram e nós começamos a reunir lá no escritório mas acontece que Goiânia era uma província tinha muitas reuniões as duas moças caçadoras já estavam indo lá para um escritório muitas vezes até a noite e aquilo pegava mal aí ela então sugeriu como ela era funcionária do SESC sugeriu para que a gente pudesse fazer os nossos encontros lá no SESC tinha uma biblioteca uma biblioteca razoável razoável boa biblioteca para elas hoje razoável e ali então nós passamos a reunir inicialmente os seis essas seis pessoas que eu citei aqui que era o Maldair eu a Beatriz Maltz a Diego e a Valadone o Ciro e o Tancredo e ali então nós passamos a conhecer o Fernando Valadares que ela estudava também direito o Miguel Jorge que também fazia direito e que já era inclusive ele já tinha uma formação farmácia ele já tinha vindo de Belo Horizonte com o diploma já de farmácia aí começaram a surgir novos nomes aí então quando nós começamos a fazer aqueles encontros foi quando o Emílio Vieira também começou a participar o Reinaldo o Reinaldo do Barbário quando você quer uma dona Branca no momento enquanto você chega agora mesmo nem esqueci de você aliás você eu quero deixar registrado aqui que tanto o Heleno quanto o Miguel Jorge foram foram os pilastres do Chen quero dizer aqui para todos vocês porque na realidade eles é que sustentaram até 1967 né essa essa luta esse amor pelo grupo de escritores novos bom aí nós fomos a dona Belquista estava sempre nos apoiando aí ela sugeriu a possibilidade da gente fazer os nossos encontros no conservatório de música que naquela época eu acho que aquele prédio pertencia a universidade hoje pertence a ordem dos advogados e na época que ele trabalhava em excesso ela era obrigada a formar grupos de leitura porque ela trabalhava na biblioteca quem mais se opôs a que nós ficássemos lá era foi evolucionando a Nadares porque ele não aceitava que tivesse ligação entre e qualquer institucionalização foi aí que nós fomos procurar outro lugar para a reunião foi a Nadares eu disse obrigado e de facto o endócio que você acabou de falar bom voltando atrás quando eu estava com vocês iniciais nós tivemos um apoio muito grande também no Ártico de 1901 menos bom ele inclusive na época ainda foi o que sugeriu a possibilidade de nós publicarmos uma antologia que seria chamada as seis janelas que era exatamente esses seis iniciantes bom o o o o na realidade foi uma um movimento um movimento cultural que não abrangia apenas a literatura mas toda a área cultural diversas áreas culturais como o teatro a artes plásticas a literatura e nós tivemos também um apoio muito grande de algumas pessoas de alguns escritores como já foi citado Bernardo Eves que foi até o nosso patrono e foi democraticamente levado o nome dele e aceito pelo próprio grupo o grupo que indicou além dele o Eli Brasiliense Bernardo Eves o Mariane o professor Félix Domingos Domingos Félix mas nós também tivemos uma certa uma certa não foi só bate palmas para nós nós tivemos dois jornalistas e na época todos os dois já tinham livros publicados cada um com um livro um até ficou com um único livro até a vida toda e ele criticava o gênio menosprezava o grupo de escritores novos e eles escreviam para o Diário do Oeste e o outro trabalhavam no Ciro de Março que é hoje o Diário da Rua mas tudo isso é claro que tinha que ter reações e eles achavam bem o termo e criticavam violentamente sem até saber o motivo porque havia os nossos encontros eu acho que tudo isso foi de uma importância muito grande porque você nós na realidade o o gênio passou a ter origem mesmo a ter um grande movimento foi a partir de 1963 esse início de 1962 foi um início muito curto muito como é que eu poderia dizer agora foi um pré-início um início ainda muito humilde aí com outros membros que começaram a surgir como foi o nosso coelho escritor Belénio Godoy que deu uma ajuda muito grande com a sua eloquência com a sua maneira de contradizer muita coisa para levantar as questões e não só ele como tinha outros o próprio Anaíra o Luiz Fernando tanto que o Luiz Fernando e o Anaíra sempre estavam sempre em lados opostos discutindo o Gen também não vou falar muito porque senão nós vamos ficar aqui a noite e o Gen na realidade foi um movimento que marcou uma época e essa época vocês não iludam que eu não sou igual o Manuel Madeira não eu acho que daqui 60 anos 40 anos 60 anos já de vida que surgiu esse movimento eu acho que daqui 40 quando chegaram 100 anos do movimento do gênio muita gente vai comentar vai falar vai escrever sobre esse movimento porque na realidade tanto que esses jornalistas diziam que eram os novos que queriam derrotar os velhos que os novos queriam acabar com os velhos escritores e não existia nada disso nós estamos querendo era aprender tanto que nós através do Miguel através do Heleno nós chegamos a ter diversas pessoas diversos nomes importantes inclusive o Ciro Paul que era uma pessoa que tinha melhores posses do que todos nós ele nós trazíamos o GEM trazia escritor de fora para poder fazer suas palestras por GEM então a nossa preocupação é uma preocupação de aprendizagem nós queríamos aprender mais ter mais conhecimento e que tudo isso vem nos beneficiar porque eu acho que todos nós demos seguimento tanto na área da literatura quanto também nas artes plásticas como é o caso do Tancler como é o caso do Heleno que também o Reinaldo Marvalho que deixou esse trabalho maravilhoso não só da literatura como também nas artes plásticas mas eu acho que essa água fria vai piorar a minha garganta eu não acho não tenho certeza mas eu acho que o GEM marcou uma época e como a Maria Leva já citou nós somos em número de 26 e cada um hoje seguiu o seu caminho está fazendo o seu trabalho dentro da poesia dentro da prosa dentro das pesquisas e assim estamos continuando essa nossa trajetória esse caminho que nós estamos e pensamos e continuamos vivendo dentro desse sonho mas de forma que eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar falando aqui com vocês e dizer a todos que é muito bom a gente chegar a determinada idade e ver que nós não passamos em brancas nuvens que nós fizemos alguma coisa que isso foi importante para todos nós não só para o nosso erro mas também a grande contribuição que nós estamos dando a nova geração eu acho que vocês estão iniciando tem por obrigação tem por obrigação de dar continuidade a esse trabalho ao trabalho de estudo vocês que querem ser poeta leiam leiam continuam lendo vocês que querem escrever leiam continuam lendo porque sem a leitura nós somos nada nada absolutamente nada então é uma sugestão que conselho e água saudável que impede por isso é que veio uma água mais quente aqui pra mim de forma que é isso que eu acho e isso é o que nós pensamos a vocês então um abraço um abraço a todos que estão aqui eu acho que era exatamente isso que eu tinha que dizer e cada vocês fazer pesquisa pesquisem sobre o gênio que tem muita coisa a respeito do gênio muito obrigado lá dentro aqui que eu quero fazer o heleno disse muito acertadamente que é preciso que se faça um documentário um estudo global sobre o gênio sobre a sua atuação seus objetivos o que o gênio representa para a literatura não só de Goiás como fora de Goiás também porque muitos não conhecem o gênio muitos nunca ouviram falar muitos estudantes eu tenho netas que nunca ouviram falar a não ser que o avô Miguel e eu avó um ou outro fale alguma coisa sobre o gênio é novidade para ele as escolas não estudam não falam no gênio porque porque os próprios professores desconhecem que não não houve essa preocupação de levar para as escolas para as universidades o trabalho que o gênio realizou no estado de Goiás então é preciso que se conheça que se divulgue porque o gênio foi importante muitos achavam como o Geraldo acabou de dizer que o gênio nasceu para poder ir contra o regionalismo e contra o regionalismo na verdade não foi nada disso ao contrário ele pegou nas mãos de cada um deles eles os guiaram também só que o gênio seus membros queriam escrever de forma diferente queria melhorar a técnica a linguagem o jeito de contar seus casos histórias o jeito de escrever sua poesia o converso livre então houve tudo isso essa preocupação em nunca desmerecer o que foi a contribuição dos nossos escritores que nos antecederam então o Heleno disse eu afirmo confirmo e é preciso que se leve essa ideia para frente para que o gênio possa ser conhecido obrigado eu quero agradecer ao Demir por tudo que foi feito em prol de se conhecer mais o gênio só que eu fiquei acumulada com uma coisa eu como mulher eu fiquei mais velha do que eu sou eu não sei o que eu fiz eu fiquei mais velha no documentário do que na realidade eu comecei eu comecei com a Nanu eu falei olha Nanu eu falei nossa eu falei gente eu tenho que comer para ter uma parte urgente o g merece é lembrando que o dia da filmagem foi um dia histórico não vou contar por que pode ter algum simpatizante personagem mas foi muito agradável para mim foi excelente e vou aproveitar o que a a Valeria falou só para apontar uma coisinha antes de passar para falar para o diretor o documentarismo tem uma característica diferente do cinema de ficção que ele ele é feito a partir do que você constrói no campo então eu fui fazer as entrevistas e o roteiro que foi elaborado obviamente veio em cima das entrevistas e o que que me instigou a fazer inicialmente a proposta que depois os parceiros o Fernando que teve uma participação brilhante também foi o fato de que eu fui dar uma palestra em uma faculdade de letras no livro como você falou e comentei sobre o gênero mas me surpreendeu que vários estudantes de letras não conheciam então aquela passagem que existe no meio do documentário que eu pergunto inclusive nesse auditório para alguns jovens é meio que para ilustrar isso mas o que que veio logo depois por coincidência uma coincidência muito feliz durante o período da filmagem o Antônio da Mata de uma maneira muito nós conhecemos o personagem ele se entrega e tudo mais ele fez uma exposição sobre o gênero e eu fiquei pensando é uma dicotomia porque ao mesmo tempo um grupo reconhece muito fortemente a importância do gênero tem os livros da professora Moema que estão aí e ao mesmo tempo toda uma geração tem dificuldade para alcançar essa informação é aquela folha em branco que o poema que o professor Aleno leu então isso ilustra perfeitamente então ao mesmo tempo que a folha está lá para uso posterior e uso posterior é agora porque esse documentário é quero crer o primeiro de várias ações para retomar essa memória tão importante para Goiás para a nossa cultura para a nossa tradição para a nossa história é um passo para guardar acho que minha voz é até necessária é verdade antes de mais nada eu não escolhi o audiovisual por acaso não sou tão emocionante para os meus amigos aqui eu construo o discurso tem que ter logo atrás apago aqui às vezes não dá tempo de consertar foi um acaso que me colocou no audiovisual e esse acaso me levou gostei da linguagem fiz alguns documentários quatro documentários eu já tinha feito todos eles com a temática direcionada para a cultura popular do Raipira do Goiânia e um desses quatro inclusive feito em parceria com o ADM falava de carro depois até que o ADM me propôs o trabalho com esse documentário do Gen há um parênteses aqui eu não fiz as filmagens foi o ADM quem fez todas as filmagens mas eu me debrucei sobre a fala de vocês horas e horas e horas dias semanas e para mim é muito estranho ver os personagens aqui de perto é ótimo as locações eu reconheço tudo isso das imagens captadas lá é muito bacana e eu falei poxa vida é a primeira vez que eu estou saindo da cultura popular mas depois assistindo as imagens captadas me apaixonei pela coisa e falei assim não estou dentro do mesmo tema continuo falando de cultura goiana e gostei muito junto das imagens fui para pesquisa vi um pouco mais captei as imagens que decoram as entrevistas foi um trabalho muito gostoso de ser feito sabe o audiovisual ele é para mim não gosto do nome cineasta eu vejo particularmente não gosto eu sou um artesão do audiovisual e eu prefiro continuar sendo assim o audiovisual ele me presenteia com os temas eu tenho sido muito feliz nos meus temas se o resultado às vezes não agrada muito aos espectadores a mim me agrada muito eu tenho um prazer enorme de assistir esse filme aqui agora é como ver o trabalho sendo exibido para vocês é como o filho que a gente coloca no mundo solta para o mundo se gostam ou não é outra história mas esse prazer é indecifrável gosto muito disso e o o o espero que o audiovisual possa de alguma forma colaborar para que o centenário do GEM seja festejado lembrado e muito festejado nós terminamos esse esse documentário há dois anos e meio dois anos e quatro meses ou coisa assim nós terminamos ele e em seguida veio a pandemia o documentário ele tem uma uma a gente espera a gente projeta uma vida para o documentário depois de pronto a gente espera esse momento o dia exibido porque ele só existe mesmo a partir desse momento em que o olhar de vocês capta uma mensagem e depois de pronto veio a pandemia e nós estamos com esse material parado há dois anos e meio quase esperávamos poder exibi-lo no circuito acadêmico colocá-lo em festivais e mas a interação de se falar isso é que a própria duração do documentário foi pensada para isso vocês viram que ele é um curta-metragem um curta-médio e já está ali para poder entrar vocês que deram as entrevistas vocês sabem que falaram muito mais do que foi exibido é porque a história tem que ser contada então nós pegamos assim o principal da fala de cada um para caber dentro do espaço de 30 minutos que é o tempo tolerado para um curta-metragem o curta-metragem não pode ter mais do que esse tempo hoje espera-se de um curta-metragem em 20 minutos 30 minutos é um máximo então às vezes o entrevistado muitas vezes assistindo o documentário ele se decepciona ele fala pô, mas falei tanta coisa ele não colocou é porque é é vocês desculpem-nos até né porque às vezes o que a nossa seleção de 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 fala não corresponde à importância que vocês dão para a fala de vocês mas é que a história que a gente queria contar precisava daquela fala ali e o que a gente espera é que a construção seja agradável para a assistência de vocês ficou perfeito com muito tempo parabéns 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 que a gente passando esse período desastroso da nossa história humana espero que os festivais retornem as aulas sejam retomadas e nós vamos distribuir esse para os cursos de letras e vamos tentar colaborar de toda forma possível para que o centenário seja bastante mista já já a a a a a a a a Obrigado.